A aeroporto, fabrica, instala e dá manutenção no portão que você quer fazer. Aliás, olha, pode ser um portão residencial, comercial, o pessoal de empresa aí, né? Os construtores, ele tem preços especiais pra vocês, tá? São de construtoras, de empresas, enfim, que vai fazer o portão em grande quantidade, né, Selon? Exatamente, em ferro, alumínio, madeira, chapa galvanizada. Primeiro passo, escolha o modelo do portão. Vem aqui, faz um orçamento sem compromisso nenhum, traga suas medidas, né? Escolhe o modelo, ó, tá bem pertinho do aeroporto. Quase dentro do aeroporto. Você vai escolher o modelo do portão que você quer saber fazer, escolher o material também, né? Você faz em quantas vezes o pagamento? Em até seis pagamentos. Em até seis pagamentos. Vou dar um exemplo de preço aqui, nesse portão, Selon. Nesse caso aqui, a partir de R$130,00 o metro quadrado. Tá, isso colocado? Colocado. Colocado já esse valor. Então corra pra cá. E ele tem aquele portão que dobra no meio também, que é o articulado, né? Articulado pra vãos acima de cinco metros de altura, fazemos o articulado também. É só vir aqui fazer o orçamento sem compromisso, que eles são fabricantes, vão fazer o pagamento até seis vezes pra você. Então aproveita. O endereço aqui é? Avenida Pedro Bueno, 668. E o telefone? 5071-1495 e 5594-4410. Aeroporto.